Gente, e agora eu quero chamar pra vocês a nossa palestrante, a Sandra. A Sandra é psicoterapeuta quântica, é a minha psicoterapeuta, né? Ou seja, além de você fazer terapia, faço, né? E tem duas pessoas que hoje conhecem parte da minha história que ninguém conhece, pessoas com que eu me abro, pessoas que eu também busco a minha própria cura, né? Porque eu estou me curando junto com vocês o tempo todo, e é por isso que eu estou encarnada, como eu sempre falo, né? Então, sempre que eu preciso, essas pessoas que eu corro chorando, que é o meu amigo, né? Meu amigo amado, o Wilson Fortes, do Canal da Consciência, muito honrada de falar sobre ele aqui, porque também é uma grande referência nesse mundo quântico. É com ele que eu desabafo madrugada fora e ele comigo. E a Sandra, que é a minha terapeuta. Com ela que eu fiz a formação em ATPP, que nós vamos falar hoje, né? E com ela que eu faço terapia. E a Sandra, ela vai falar sobre as nossas crenças e como que as nossas crenças estão bloqueando os nossos sonhos. Mas, óbvio, que nós vamos falar de uma crença muito bacana, uma ferramenta muito poderosa, que é uma ferramenta que eu utilizo dentro do Olo Cocriação, né? Dentro do Power Mind também, uma formação que eu fiz com ela, que é o ATPP. E muito poderosíssima essa técnica. E também, neste Olo Cocriação, essa turma que abre em dezembro, dia 5 de dezembro, nós temos um bônus especial que a Sandra exclusivamente preparou para os meus alunos. Então, as pessoas que entrarem para o Olo Cocriação, tem lá uma aula, um bônus, um e-book que ela preparou exclusivamente para vocês. Olha que lindo! Então, Sandra, seja muito bem-vinda, minha linda, minha mestra, ao nosso Olo Web Série. Tudo bem, linda? Eu estou bem, Elay. Gratidão imensa pela primeira. Legal. Deixa eu contar para o pessoal, já que eu estava falando do Adri, né? Essa situação desse hater, né? Que é a primeira vez que eu falo sobre ele publicamente. Mas o momento em que surgiu essa situação do hater, né? Não é qualquer crítica, obviamente, que me abala, tá, gente? Nós recebemos críticas todos os dias e qualquer outro treinador, qualquer outro profissional, com certeza Osmi, com certeza a Mich, com certeza todas as pessoas que passaram e vão passar por aqui são alvo de críticas, né? Nós, a Elaine, não. Isso eu já sei diferenciar aqui. Não é com a Elaine, é com o conhecimento que a Elaine está passando. Obviamente que um ateu que não acredita em Deus acha que eu sou maluca, né? Mas, recentemente, eu ouvi acontecer uma situação muito, no meu ponto de vista, é claro, muito profunda, que mexeu, me desestabilizou realmente emocionalmente. E foi para a Sandra que eu liguei chorando, né? Chorando, tentando entender, dizendo, limpa, limpa isso em mim, pelo amor de Deus, como que... Né? Então, é importante vocês ouçam isso, porque é disso que nós vamos falar, né? E aí começou o meu tratamento com ela, de realmente buscar a eliminação desse sentimento que muito me abalou. Então, por isso que eu tenho uma terapeuta, né? Então, é a pessoa que eu corro realmente, como vocês correm a mim, ou correm para outras pessoas, mas para limpar, para libertar, para liberar esse sentimento, porque sentir isso, eu chorar, eu me abalar, está tudo bem. O que eu não posso é permanecer com esse sentimento dentro de mim, né? Então, é dessa forma que eu quero apresentar também a Sandra, porque é ela que me ajudou a compreender o que se passava dentro de mim, para poder, então, eliminar esse sentimento do que aconteceu. Então, Sandra, você tem uma participação muito especial nesse aula de série, não somente como minha mestra, como minha terapeuta, mas também por esse lindo conhecimento que você traz para o mundo. Então, vamos lá. Como que as nossas crenças estão bloqueando os nossos sonhos, Sandra? Ótima noite a todos. É uma imensa gratidão para mim estar aqui essa noite, falando com você, né? Ao vivo, com todos esses mestres, que acabei de ouvir o Osni, que ele é o meu professor da pós-graduação, né? E daqui a pouco também o Horácio e Adriano, enfim, assim, eu estou profundamente grata a você, Elaine, por estar aqui com todo esse pessoal, que eu sempre falo que eu acredito no mundo melhor, mas as pessoas precisam estar melhores, né? A gente precisa despertar essa consciência mesmo. E você está fazendo um trabalho maravilhoso, já mandei o WhatsApp para você, você já sabe, né? Gratidão imensa por você ser essa pessoa de luz, né? E pessoal, já que a Elaine está falando de todo mundo, também vou falar dela. Ela veio, né, conhece a Elaine pessoalmente e ela é exatamente isso que ela está aqui. Ela, o que mais me tocou em você, Elaine, é a sua humildade. É a sua humildade em ser quem você é sem medo. Então, uma coisa que eu falo sempre para você, não tenha medo de ser quem você é. Não importa se vai agradar ou não. Seja você sempre. Já é sucesso, já deu certo e você é muito amada. Então, gratidão imensa por você estar aqui. Quero contar mais um segredo nosso. Peraí, eu não vou tirar teu tempo, mas quero contar mais um segredo nosso. Gente, olha só que lindo. Eu contei para a Sandra isso. Lá, em 2015, mais ou menos, quando eu me dedicava profundamente aos estudos, ainda me dedico, mas era meu começo, né? De ficar catando vídeo. Certamente vocês estão assim, né? Assiste Elaine aqui do lado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você quer conhecer todo mundo. E foi assim que eu fui até a Sandra. E ela tem um canal e ela grava vídeos de física quântica, mas olha o que eu vou contar. Lá estava Elaine assistindo a Sandra e anotando. E ela dando aula de física quântica. E eu anotando tudo, né? Nem conhecia ela. E eu ficava pensando, mas meu Deus, essa menina é muito inteligente. E continuava. Ia para um outro vídeo, para um outro vídeo. E para mim, gente, ela tinha 20 anos. E assistia todos os vídeos dela. Tanto que eu reconheci, depois, uma vez, eu recebi um áudio pelo WhatsApp, eu reconheci de cara a voz dela, sabia que era ela, sem conhecê-la, de tanto que eu assistia ela no YouTube. E aí, quando eu conheci ela, Sandra, a gente pode falar de idade? Pode, claro. Qual que é a tua idade, Sandra? Eu tenho 41 anos. Quando ela me falou isso, eu pensei, meu Deus, pode me passar códigos de rejuvenescimento. Qual que é a fórmula? Vamos falar da fórmula também. Eu te assistia, dizendo, meu Deus, essa menina tem 18, 19, 20 anos e ela sabe mais do que eu. Isso é muito lindo. E aí, eu acabei conhecendo a Sandra de uma outra forma, né? E aí, quando eu vi a foto dela, eu falei, meu Deus, não acredito, é ela. Que incrível isso. Mas ok, vamos pra aula, né? Só pro pessoal entender como que tudo está entrelaçado, tudo está interligado, né? Hoje, você é minha terapeuta, você é minha treinadora. E olha que lindo, lá em 2015, tava eu lá te assistindo, sem saber quem você era, onde você morava, né? Isso é realmente lindo, muito incrível. Eu falo que quando a gente começa a limpar os nossos lixos internos, as possibilidades se abrem pra nós, né, Elaine? Então, assim, a possibilidade da gente se encontrar foi exatamente isso. Então, você fala muito mais profundamente de vibração e frequência, até do que eu, né? Então, essa vibração e frequência é exatamente isso. A gente se encontra por ressonância, porque estamos na mesma frequência, né? Então, é isso que é um aprendizado muito grande pra todo mundo, que eu falo pros meus alunos e tudo, é assim, ó. O grande segredo é a limpeza, limpar, né? E, assim, o que a gente tem que limpar? As nossas crenças, né? Mas o que são crenças? Eu tenho acompanhado os vídeos, né, assim, dentro do possível, porque também tô ministrando aula e tô em cursos, eu falo, nossa, eu preciso assistir as palestras, então assisto as reprises. Mas as pessoas vêm falando muito de crenças e crenças e crenças. E o que são essas crenças? Eu vim aqui pra simplificar a história, não pra complicar mais. Crenças são tudo que você introjetou como verdade pra você, ou porque você já vivenciou, ou porque você viu ou ouviu algo. Então, essas crenças são introjetadas ao longo da sua vida, tá? Essas crenças são tão fortes pra você que ela entra como uma lei. Ela é lei pra você. Toda lei precisa ser cumprida, certo? Por isso que, às vezes, o pessoal pergunta assim, mas Sandra, onde que tá localizada essas crenças? Onde que elas estão, né? Elas estão no seu inconsciente. Então, subconsciente e inconsciente é a mesma coisa. Só muda a palavra. Então, eu falo inconsciente porque eu sou pós-graduando em psicanálise também, estudo muito profundamente essa parte da psique humana, que tive necessidade de estudar isso pra poder entender, integrar a física quântica mesmo com a psicanálise. Então, logo, seria uma psicanalista, né? De formação. E essas crenças estão muito fortes no seu inconsciente, ok? Estando no seu inconsciente, que Freud chama de inconsciente, elas são leis pra você. Só que tem um porém. Existe, além do seu consciente e do seu inconsciente, um juiz interno, que Freud chama de superego. O que que acontece com o superego? Toda vez que você vai contra as suas leis, o superego bate. E aí entra as autossabotagens. Por exemplo, eu quero um milhão. A Elaine fala muito de um milhão, meio milhão, né? Então, vamos pegar esse exemplo. Eu quero um milhão. Mas eu tenho uma lei dentro do meu inconsciente de que eu não sou capaz. De que aquilo, talvez, não seja assim. Ai, será que é minha espiritualidade? Ai, será que dinheiro é tão importante assim? E começa aquela briga interna. O consciente com o inconsciente. Como já é lei pra você estar dentro dos seus 95%, quem você acha que vai ganhar? O 5% do consciente ou os 95% do inconsciente? Os 95% do inconsciente vem muito forte. Muito forte. Você não é aquela vozinha. Você não é capaz. Você não pode. Porque existe algo dentro do seu inconsciente que é muito forte pra você. E o que o superego faz? O nosso juiz interno, que ele é incorruptível. Não adianta você comprar ele de nenhuma forma. Ele vai falar assim, Sandra, é lei pra você. Você não pode. Ok? Então, como que a gente tem que fazer tudo isso? A gente tem que melhorar, eliminar essas crenças internas que estão no nosso inconsciente. Nos nossos 95%. Tudo bem? Agora, esse juiz interno, ele é seu já. Ele é interno seu. Como que as crenças, Elaine? O pessoal pergunta muito pra mim assim, Elaine. Ah, mas como que as leis, como que essas crenças são geradas? Como que eu introjeto essas crenças em mim? Você introjeta essas crenças desde pequenininho, tá? Por quê? Quando você é pequeno, você é gerido pelos pais. E você é puro inconsciente até os seus oito anos de idade. Você não tem noção se você vai enfiar o dedo na tomada e ele vai dar choque. Não tem noção. O inconsciente é assim. Ele é uma criançona. E quem são os juízes seus? Os seus pais ou alguém que está te criando. Então, a partir dos oito anos de idade, que essa psique humana já é formada, o seu juiz interno, que era externo, ele começa a ficar interno. Agora, ele é seu juiz. O juiz está dentro da sua mente. É ele que vai falar assim, ó. Isso pode, aquilo não pode. Isso pode, aquilo não pode. Isso eu permito, aquilo eu não permito. Então, essas leis dentro da sua mente são muito fortes. O que eu me pego também na dificuldade das pessoas? Sandra, o que é a crença? O que é valores? O que é um pensamento negativo? O que é o quê? Então, quando eu fico perdida, eu não sei como que eu faço comandos. Eu não sei como que eu faço para a minha mente. Eu não sei como que eu faço as aliminações. Eu não sei como que eu uso tudo isso. Não importa. Neste momento, eu falo assim para você, ó. Simplifique a sua vida. Não dê nome. Tira os rótulos. Tudo que você vai colocar em caixinhas, vai ficar mais difícil para você. Então, se é crença, se é valor, se é pensamento, enfim. Seja o que for. Tira o rótulo. Está te incomodando? Se está te incomodando, você tem que eliminar. Não dê nome mais. A partir de agora, você não vai mais dar nome. Porque fica mais fácil para você fazer essas eliminações. Porque se não você fala assim, Ah, mas o que eu coloco aqui no comando é crença? Ah, será que é crença? Então, eu prefiro não fazer. E se você não faz, você não sai de onde você está, que é a sua zona de conforto. Que é muito mais fácil para o inconsciente, porque ele não vai ter gasto de energia. Tá bom? Então, qual que é a diferença, então, de crença e autossabotagem? Às vezes as pessoas perguntam se é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que você tem uma regra muito forte no seu inconsciente, que você aprendeu com os seus pais, que eu devo seguir corretamente as leis. As leis mesmo, lei de trânsito e tudo mais. Ok? Você está lá com o seu carro e vai parar numa vaga de deficiente. Qual é a primeira coisa que você ouve? Aquela vozinha. Você não pode parar aqui. Isso daqui não é permitido. Isso é contra a lei. Mas é contra a lei. Além de ser contra a lei, é contra as suas leis. Porque tem gente que para, que nem se incomoda. Né? Você se incomoda. E aonde que entra a autossabotagem nisso tudo? Autossabotagem é assim. Mesmo que você tenha coragem, né? O seu juiz interno não te bata tanto. Mesmo o culpado, você parou o carro ali, mas é só cinco minutinhos. Você para, entra no supermercado. Alguém vai chegar pra você e vai falar assim. Foi você que parou o carro lá naquela vaga? É? Então pode tirar o carro de lápis, não vou chamar a polícia. Tudo isso é criação. A física quântica já diz. Nós criamos a nossa realidade. Se você está culpado, você vibra a culpa. O que que vai atrair pra você? Alguém que vai te jogar na cara aquilo que você já está culpado. Faz sentido assim? Tem, tem, estão conseguindo entender mais ou menos, né? Como que funciona. Outro exemplo. Vamos supor que você tem uma lei muito forte. Isso foi real em um atendimento meu. Você tem uma lei muito forte dentro de você que é seguro pra mim. Trabalhar com carteira assinada. Meus pais trabalham com carteira assinada. Meus irmãos, enfim, todo mundo da minha família. E eu resolvo empreender. Ok? Qual é a lei forte pra você? A lei forte é trabalhar com carteira assinada. Mas o meu 5% ele quer empreender. De repente surgiu uma vontade de querer empreender em alguma coisa. Vai ter aquela vozinha assim, ó. Não é seguro. Toma cuidado. Você não tem décimo terceiro. Nananã. Aquela vozinha que vai ficando ali. Vai te corroendo. Você vai ficando na dúvida. Sabe o que que acontece? Auto-sabotagem. O que é auto-sabotagem? Você cria pra colocar dentro de você que a sua lei é a certa. Então, auto-sabotagem. Você vai se associar com alguém que vai te roubar. Você vai vender pra cliente que não vai te pagar. Pra quê? Pra você quebrar. E pra você trabalhar com carteira assinada. É assim que funciona. Outro exemplo. Eu quero tirar férias. Mas eu tenho uma lei dentro de mim que diz o seguinte. As pessoas não podem tirar férias. Porque eu tenho que trabalhar. O meu dinheiro vem do meu trabalho. Se eu não trabalho, eu não ganho. E quem trabalha é útil. E quem não trabalha é inútil. Quando eu tiro férias, eu fico completamente incomodado com aquilo. Porque eu não estou sendo útil. Porque eu não estou produzindo. E o meu dinheiro vem do meu trabalho. Auto-sabotagem. Ou eu fico doente pra não ir. Ou furo o pneu do carro. Ou o filho fica doente. Ou pior. Eu vou viajar e lá eu fico doente. Porque daí, eu ficando doente, ameniza um pouco essa culpa. Eu não estou aproveitando tanto essa viagem. Porque se eu aproveitar com prazer, o super ego vai bater. É assim que funciona. Então, o que existe? Uma regra dentro de você, do seu inconsciente. Que é uma lei pra você. A auto-sabotagem vem só pra confirmar aquilo tudo. E quem cria tudo isso? Você. Você cria tudo isso. Agora, eliminação de crenças. As eliminações de crenças, elas funcionam muito forte com todas as nossas técnicas, né, Elayne? A gente fala muito disso e tem falado muito disso durante todo o webinário, todos os treinadores, né? Então, como que eu faço pra identificar todas essas crenças, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu falo aqui pros meus alunos, se eu tivesse um pó de pirim-pim-pim, seria fácil. A gente coloca o pó de pirim-pim-pim, puf. A partir de agora, eu começo a abrir as caixinhas da minha cabeça e começo a descobrir as minhas crenças. Mas não é assim que funciona. E eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade de saber de nós, como identificar essas crenças internas. Tá? E eu já vou dar um passo a passo pra vocês. De como você pode. Oi? Sandra, nos comentários tem 12 mil perguntas. 12.554 perguntas. Como que eu descubro as minhas crenças? Se você acabou de acessar o campo informacional, é isso mesmo que eles estão aqui enlouquecidos pra ouvir. Já vou falar isso pra vocês, tá? Sabe por quê? A hora que eu tava montando toda essa palestra, né? Foi uma pergunta que eu me fazia muito e ninguém me respondia. Eu fiquei alucinada. Não é? Você também, né? Eu fiquei alucinada porque eu falava assim, gente, todo mundo fala o que é crença, o que é crença. Mas, tá, eu faço o que com essa informação? Como é que eu faço pra eliminar isso de dentro de mim? Então, o primeiro passo de tudo é eliminar o rótulo. Isso é crença. Não sei se é crença ou não. Né? Só uma pessoa qualificada vai te analisar e falar assim, ó, isso é uma crença sua. Fora isso, é negativo? Tá te incomodando? Tá te bloqueando? Elimina sem dar nome pra essas coisas, né? Eu sou uma pessoa que não consigo dar nome, eu não vejo data, eu sou totalmente fora desses padrões mais, né, dentro de caixinhas. Agora, antes de falar como fazer tudo isso, existe crença positiva? Existe. Muitas crenças positivas. Como que eu introjeto tudo isso? Quando também faz sentido pra mim. Então, por exemplo, eu sempre vi o modelo da minha mãe que trabalhou bastante, né? Uma mulher, e eu admirava aquilo, introjetei aquilo como verdade pra mim, e hoje eu sigo aquele modelo e pra mim tá tudo bem. Não causa conflito. O problema maior é assim, ó, causou conflito, vai ter dor e sofrimento. E que é o conflito? Consciente contra inconsciente. É você com você. Não é você com o outro. Nunca é o outro. Nunca. O outro, na verdade, não existe pro universo. Só existe você. E eu tenho uma frase que eu falo muito e meus alunos já estão cansados de ouvir. Tudo começa e termina em você. Tá? Então, existe uma crença positiva. Por exemplo, uma vez eu atendi uma moça, Elayne, que eu achei muito interessante essa crença dela. Eu falei, gente, eu quero essa crença pra mim. E na época, eu não tinha estudado nada disso, né? Eu falei, gente, essa moça tem uma crença fantástica. Eu quero essa crença pra mim. Ela tava indo embora dos Estados Unidos e ela vendeu tudo. Vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo. Eu olhei pra ela e falei assim, menina, como que você vai fazer tudo isso? Você vai vender tudo e se não der certo, o que você vai fazer? Ela falou assim, se não der certo, eu volto pra cá e compro tudo de novo. Eu nunca fiquei desempregada. Eu nunca tive problema com isso. Eu tenho certeza que quando eu voltar, eu arrumo emprego assim. Ela nunca ficou desempregada. Então, essa crença faz com que ela vibre uma certeza. Independente de quem seja que esteja no processo seletivo com ela, ela vai ganhar. Porque ela vibra com todas as células dela. Porque aquilo é lei pra ela. Então, tanto a lei negativa quanto a lei positiva, elas criam na tua vida. Isso tem que ficar claro pra você. Pra gente já entrar no passo a passo. Não existe nada que eu fale assim pra você. Ó, eu vou te passar 500 perguntas. Você vai responder as 500 perguntas e a gente vai falar que nem o Enneagrama, por exemplo. Ah, você é tipo isso, você é tipo aquilo. Ou você tem crença X, você tem crença Y. Não existe. Não existe um modelo. Ninguém criou até agora. Porque nossa mente é muito complexa. Não tem como a gente saber o que você introjetou até os 8 anos de idade e depois dos 8 anos de idade. Não é até os 8 anos de idade que a gente só introjeta a criança. Depois também, tá? Então, vamos lá. Você introjetou uma criança negativa ou positiva. A positiva você não mexe. Porque tá gerindo tua vida positivamente. O que é positivo, deixa quieto. Mas ela é positiva até agora. Daqui a pouco eu não sei mais. Tudo é movimento. Então, tudo começa e termina em você. Então, vamos lá pro passo a passo. Passo 1. Você precisa primeiro parar de colocar rótulos. Tá? Para de colocar rótulos. Isso é crença, aquilo é aquilo. Parou. Primeiro de tudo, pega seu caderninho lá. Peço para os meus alunos terem um caderninho quântico. Porque a gente faz muito exercício. Muito exercício. Não tem como você mudar tua vida sem autoconhecimento. Sem entender o que passa dentro dessa psique. Não tem jeito. Porque tudo é vibração. Tudo começa e termina em você. Então, pega lá seu caderno. Passo 1. Parar de colocar rótulos. Entendeu o que tá atrapalhando tua vida? Elimina. Ai, Sandra, mas eu ouvi falar que crença, eu tenho que eliminar tantas vezes, dias seguidos. Enquanto continuar aquele processo, você vai eliminando. Vai fazendo técnicas. O rético, o oponopono, a TPP, que é o que eu utilizo. Ok? Vai usando a técnica até eliminar. Ok. Vamos lá. Dois. Eu quero que você olhe pra tua vida agora. Qual área você precisa de ajuste? Qual área da sua vida, dentre todas, financeiro, profissional, sentimental, relacionamentos, pessoal, cursos? Qual área da tua vida você julga, você julga que não tá legal? Toda área que você olhar e ver que não tá legal, é porque tem crença aí. Primeiro, nós vamos separar o joio do trigo, tá? Tá. A minha área que não tá legal é relacionamento. Pode ter certeza que você vai ter crença aí. Então, vamos começar com ele. Tá? Vamos lá. Três. Passo 3. Você já viu a área. Agora a gente vai passar pro passo 3. Então, por exemplo, como que é pra você relacionamentos neste momento? Ai, Sandra, relacionamentos pra mim nesse momento é difícil, porque olha só, nenhum homem presta. Os homens na minha vida só chegam até mim porque querem se divertir, ninguém quer nada sério, etc, etc. Anota tudo. Tá? Primeiro você vai anotar como é pra você essa dificuldade em ter um relacionamento. Tá? Embaixo você vai pôr como você quer esse relacionamento. Eu quero um homem que tenha uma cultura, eu quero um homem que seja estudado, eu quero um homem financeiramente bem. Olha tudo aquilo. E aí você vai olhar praquilo e vai falar assim... Outra crença. Porque quantos milhões de pessoas, sei lá, eu trilhões, porque eu não tenho noção de número assim, tem na face da terra? Não é possível que na face da terra não exista uma pessoa que vá juntar com você e vá falar assim... Gente, eu sou completamente feliz. Existe essa pessoa, só que a sua vibração de crenças negativas, ninguém chega. Só vai chegar, né? Eu até brinco tudo, o pessoal fala assim... Ah, sabe aquela menina que tem dedo podre pra relacionamento, né? Não é o dedo podre, é a vibração dela que só atrai coisas negativas, porque é aquilo que ela tá vibrando, porque existem crenças dentro dela. Então, se o seu problema é dinheiro, é financeiro, pode ter certeza que tem crenças aí. Olha, como está a sua parte financeira? Anota tudo. Depois, como eu quero que esteja? Ah, eu quero ganhar um milhão, quero ter carro do ano, eu quero... Aí você vai olhar praquilo tudo e vai falar assim... Mas eu não sou capaz. Eu não consigo fazer tudo isso. Tem crença aí. Isso é uma crença, tá? Um pensamento negativo. Um valor que não é real pra você. Aquilo não vai fluir. Não vai fluir, porque isso bloqueia a sua vibração. Tá? Então, passo um. Parar de colocar rótulos. Dois. Olha pra tua vida e vê a área que você precisa definir. O que você quiser melhorar. E foca nessa área, ok? Três. Veja como está hoje e depois você vai colocar embaixo o jeito que você quer que esteja. Olha praquilo e veja o que você tem insistente em relação ao que você colocou antes e depois. Ali já vai aparecer um monte de crença pra você. Você vai falar... Puxa, nem eu imaginava que eu sentia tanto negativo assim. Quatro. Quais as frases que você sempre fala? Por exemplo... Homens são todos iguais. Mulher só quer dinheiro. É difícil sustentar uma mulher. Dinheiro demais pra mim. É demais pra mim, porque eu preciso do meu trabalho. Meu trabalho não vai vir mais. Enfim. Essas frases que você fala, principalmente ditados populares. Matar um leão por dia. Ah, eu sou guerreiro mesmo. Guerreiro. Quando você fala assim... Nossa, como eu sou uma mulher guerreira. O que você mostra pro seu inconsciente? O seu corpo começa a se preparar pra guerra. Eu acordo. Vou matar um leão por dia. O que o seu corpo vai fazer? Se preparar pra guerra? Ele se prepara. Não só mentalmente. Não só fisicamente. Mas o pensamento. Você já se prepara pra guerra. E aí você tem aquele dia tenso. Você atrai tudo. Porque o seu corpo tá esperando. A sua vibração tá esperando a guerra. Então cuidado com as frases que você fala. E nós repetimos as frases dos nossos pais. Os nossos pais falam tal frase. Os nossos pais tem tal crença. Passa pra gente e a gente repete sem pensar. Então é pensar o que você está pensando. Pensa. Observa o que você... Não tem jeito, gente. Pra saber quais são as nossas crenças. Você vai ter que olhar pra você. Você vai ter que entender como tá a tua vida. Você vai ter que entender o que tá passando nesses pensamentos. E fazer essa mudança. Não tem por onde. Não tem pode pirim-pim-pim. Adoraria que tivesse. Mas não tem. Tá? Cinco reais. Você pode apresentar pra tua mente inconsciente. Que aquilo pode ser real. Então, por exemplo. Vamos supor que a nossa mente consciente e inconsciente. Sejam uma empresa. Então, cinco por cento de um acionista. E noventa e cinco por cento de outro acionista. Certo? Esse cinco por cento, coitadinho, desse acionista. Ele tem que convencer esses noventa e cinco por cento. Que é o que manda. Aqui, eu preciso... Eu quero ter um relacionamento. E um relacionamento saudável. Né? Aí, esse acionista vai falar assim pra ele. Me convença que isso é vantajoso pra nós todos. A sua mente é uma empresa. Tá? Aí, você tem que ter dados. Pra apresentar pra essa mente inconsciente. De que aquilo é possível. E de que esses noventa e cinco por cento. Pode, junto com você, criar alguma coisa. Então, por exemplo. Existe esse homem que você quer? Claro que existe. Já começa? Coloca no papel. Aonde está esse homem? Talvez eu não sei. Mas vai chegar. Mostra. Veja. Você com certeza conhece alguém que tem as características que você gosta. Então, se já existe em alguém. Você vai falar pro seu inconsciente assim. Se já existe alguém é porque realmente existe. E você vai convencendo essa mente inconsciente. De que é possível. A hora que ela comprar a sua ideia. Não ninguém te segura mais. A hora que a sua mente inconsciente comprar a sua ideia. De que você quer um milhão de reais. E por que você precisa desse milhão de reais. Ninguém te segura mais. Não tem ninguém que vá falar assim. Ah, você não pode. Você só vai se bloquear de você. Alguém falar você não pode. Se você tiver uma crença que realmente de não merecimento. E aí você se bloqueia. Tá? Fora isso. Ninguém vai te segurar mais. Ok. Cinco passos então. E o sexto passo. Que eu utilizo muito. É a técnica do ATPP. Que eu sou apaixonada. Posso falar já, Elaine? Da técnica? Posso? Pode. Eu tava com o microfone desligado aqui. Claro, pode sim. Então vamos lá. Eu não sei mais ou menos como que tá o tempo aí. Mas vamos lá. Olha só. Olha só então como funciona a técnica do ATPP. O ATPP é uma técnica que chama abordagem, transformação e programação do pré-consciente. Quem desenvolveu essa técnica foi o professor Pedro Maquiama, com quem eu tive a honra de fazer a formação. E infelizmente o seu Pedro Maquiama já desencarnou, né? Ele foi trabalhar em outro local, cuidar de outras partes. Porque aqui ele já fez o que ele tinha que fazer. E deixou no lugar dele o filho dele pra tomar conta de toda essa técnica pra não morrer. Isso é muito importante, tá? Então, abordagem, transformação e programação do pré-consciente. É a famosa minha querida alma. Que até em rádios o pessoal acaba utilizando e tal. E o seu Pedro fala assim, gente, divulgue essa técnica. Fale pra quantas pessoas vocês precisarem. Porque ela é fantástica e ela é poderosa. Quando você fala minha querida alma, você está falando com a sua alma. Você está falando com o seu eu superior. Com a sua consciência. Você está falando com a sua essência mais pura. Você vai falar minha querida alma. Vai colocar o sentimento específico. O porquê daquele sentimento. E vai decretar no final que acabou. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma crença de que todo homem... Todo homem... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Todo homem... Todo homem trai. Todo homem trai. Ótimo. Todo homem trai. Minha querida alma... Oi? São todos iguais. Isso. Minha querida alma, crença... Crença, certo? Ou sentimento, ou crença. Nós vamos colocar logo depois do minha querida alma. Minha querida alma, crença de que todo homem trai. Acabou. Eu decreto que acabou. Mas eu não posso fazer assim, ó... Ai, minha querida alma, eu gostaria tanto que toda... Que minha crença sumisse. Não vai funcionar. Você tem que decretar. Você vai usar o seu livre-arbítrio pra falar assim, ó... Chega! Eu não quero mais. Essa crença acabou. É energia. O nosso campo quântico... A nossa mente inconsciente, ela é emoção. O nosso universo responde ao que você vibra. Você vai falar assim, ó... Acabou. Eu tô decretando o que acabou. Eu tô falando pra minha alma. Pra minha essência divina. Olha, me ajuda a acabar com essa crença. Porque eu não quero mais. Demais. Vamos supor outra coisa, ó... Minha querida alma, medo de ter um relacionamento ruim, acabou. Só que daí você faz com a alma. Aquilo funciona. Assim, eu já... Bom, eu sou suspeita em falar porque essa técnica mudou minha vida. Essa técnica, eu eliminei dores físicas, minhas enxaquecas, tudo. E as pessoas estão tendo resultados maravilhosos com essa técnica. E eu só tenho a agradecer ao universo por ela ter chegado até mim. Né? E a gente poder ter ensinar, ensinar todo mundo aí. Pra realmente trazer essa qualidade de vida pras pessoas. Então, quanto mais crenças você tiver interno e quanto mais rótulos você tiver, colocar, pra não sair da sua zona de conforto, pior vai ser pra você. Infelizmente, nós, né? Nós, treinadores, terapeutas, não podemos fazer por você. Por isso que a Elane tem uma terapeuta. Por isso que eu tenho o meu terapeuta. Porque, muitas vezes, a gente sozinho não enxerga mesmo. A gente faz um monte de coisa sozinho. E você também consegue aí em casa. Né? A gente chega até certo ponto, mas sabe aquele pontinho? Às vezes você precisa de alguém que fala assim, ó, olha por esse lado. Aí você fala, bingo, caiu minha ficha. E daqui em diante você consegue entrar. É isso que a gente faz, né, Elane, nos treinamentos. A gente empurra. Né? Olha aqui, olha aqui, faz aqui, faz assim. Porque quem tá de fora e é mais treinado pra isso, consegue enxergar melhor. Mas você consegue fazer, assim, 80% das suas eliminações sozinhos. Né? E isso é fantástico. Lindo, Sandra. Muita gratidão. Os comentários estão realmente muito lindos. Depois você vai ler. Muitas pessoas aqui relatando que foi a melhor explicação sobre crenças que ouviram na vida. Olha! Ou seja, né, bem lindo. E isso vai ficar bem emocionada de ler os comentários. Nosso tempo tá esgotado, né? O pessoal vai conseguir aprofundar o teu conhecimento através do nosso bônus, do nosso presente, na verdade, que você preparou exclusivamente. Gente, isso é muito lindo de você estar falando aqui pra Jaca, assim, dos nossos treinadores que passaram por aqui, terem dedicado realmente o seu tempo, não somente por estar aqui sem ganhar nada, né? Estão realmente aqui doando conhecimento como você, né? Nesse momento, mas também perder um tempo importante durante a semana preparando presentes exclusivos pras pessoas que estão aqui. Isso é muito lindo, né? Como você preparou o teu e-book, pensando realmente no evento, pensando de que forma fazer mais pelas pessoas. E é esse exemplo que eu quero que as pessoas compreendam, né? Porque nós estamos fazendo além do que eles esperavam de um evento gratuito. E esse é o exemplo do que cada um que está aqui nos assistindo pode fazer além do que as pessoas esperam de você. Se a pessoa espera um beijo, dá um beijo e um abraço. Se a pessoa espera simplesmente a tua presença, leva alegria, leva amor, leva um abraço, leva um beijo, leva um carinho, leva 100% a mais do que esperam de você. E o maior exemplo é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, muita gratidão, minha linda. A técnica, gente, o ATPP, abordagem, transformação e programação do pré-consciente, é a técnica que nós usamos no HETS, né? Só que eu uso, ao invés da minha querida alma, como a Sandra ensinou, que é a essência realmente da técnica do Pedro Machiama, eu uso presença divina alma, por quê? Porque durante as minhas meditações eu recebi essa frase. E depois que eu conheci a Sandra, eu compreendi o que significava aquele comando. E o fundamento científico, o estudo em relação àquilo que eu havia recebido em meditação, era o ATPP, né? E a Sandra, por ser formada com o Pedro Machiama, me deu a autorização e me disse, sim, você pode usar presença divina alma. Então, vocês podem imaginar o que a Sandra significa pra mim, o que esse conhecimento significa, o que esse ensinamento ensina, né? E quem passou a formação pra mim foi a Sandra, que é formada como o Pedro, né? Então, a técnica que a gente usa no Hertz, que é o entrelaçamento quântico de poderosas técnicas de terapia energética, juntas numa única ferramenta. Então, gente, antes de encerrar com a Sandra, eu quero que a Sandra repita os comandos, porque já foi um sucesso aqui. E o bônus da Sandra tem os dados dela, tá, gente? Ela fez vários comandos pra vitimização. Né, Sandra? Eu quero que você fale um pouquinho do teu bônus também, porque vai ser um... já estão aqui enlouquecidos. E a Sandra também, gente, é a minha parceira no Olococriação, aonde também ela assina um dos nossos bônus. Nossos bônus são todos bônus de grife assinados, né? Por grandes terapeutas. E também temos lá um bônus exclusivo pra acelerar o processo de limpeza de todas as nossas crenças, de todos os nossos bloqueios, que é a base do Olococriação. Por que que é a base? É como a Sandra iniciou essa palestra. Precisamos limpar. Se não limpar, você não cria nada, né? E hoje, um dos nossos bônus também é do ATPP, em sua versão original, pura, lá como bônus do Olococriação, tá? Então, eu quero que a Sandra fale um pouquinho sobre este bônus, repete os comandos, e aí eu me despeço com muito amor e carinho de você, minha mestra, minha linda, que eu te amo muito. Eu também te amo, Elaine, de coração. Eu falo que nós somos duas choronas, daqui a pouco eu tô nós duas chorando aqui, né? Vamos lá. Ó, vamos ver se eu lembro, que eu faço tanto comando de cabeça, minha querida alma, crença de que todo homem trai, acabou. Minha querida alma, medo de ser traída, acabou. Bom, enfim, tá? Agora, lá no e-book, eu fiz um e-book sobre vitimização. Por quê? A vitimização é um sentimento, é algo que tem uma baixa frequência, muito baixa, muito. Então, enquanto você estiver vibrando nessa vitimização, é terrível. Então, eu vou explicar um pouquinho do que é vitimização lá, e vai ter vários comandos. Vários comandos pra você, pra você eliminar essa vitimização, ok? Então, fiquem tranquilas, que lá eu ensino certinho. Baixe o e-book, pegue o e-book no meu site, www.sandradadona.com.br. Lá tem uma aula que eu fiz ao vivo sobre cura, que eu ensino de novo a TPP na sua forma original, como a Elaine falou. Tá bom? Então, lá dá pra você baixar o e-book por aqui, né? E também dá pra você, lá no meu site, você assistir essa aula de cura. Eu vou falar sobre cura e a técnica do TPP em cima de cura. E falo também sobre psicanálise e sobre a física quântica também. Tá bom? Então, acho que meu tempo tá esgotado. Não quero mais pegar o tempo do Horácio, porque eu quero assistir, amo ele de paixão. Horácio, eu te amo. Elaine, eu te amo também. Gratidão profunda pela sua luz. E a gente vai se falando, se precisar de mim, pessoal, eu estou muito disponível a todos. Tá bom? Um beijo no coração. Excelente semana. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amor. Um beijo. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande. Obrigado.